Você conhece a família dos acordes e a relação que existe entre cada um dos membros dessa família? Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma aula muito especial para você hoje. Salve amantes da boa música, meu nome é Elias Rocha e está no ar Harmonia Brasil, seu canal de música e entretenimento. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre a família dos acordes. Nós temos aqui uma família composta de pai, mãe, os filhos, pequenos, um bebê, o avô e a avó. Agora imagine que cada um membro dessa família fosse uma nota musical ou um acorde musical. Qual seria a relação que existe entre os acordes e as notas musicais? Perceba aqui que cada um dos membros da família tem o seu nome próprio, assim como cada nota musical tem o seu nome e cada acorde também tem o seu nome. Aqui nós temos o papai que tem por nome Dorival, a mamãe que tem por nome Solange, o vovô que tem por nome Fábio, a vovó que tem por nome Simone, a filha mais nova que tem por nome Larissa, o irmão mais velho que tem por nome Renan e o bebê que tem por nome Miguel. E cada um dos membros da família tem o seu apelido. Dorival é chamado de Dó, Solange é chamada de Sol, Fábio é chamado de Fá, Simone é chamada de Si, Larissa é chamada de Lá, Miguel é chamado de Mi, e Renan é chamado de Ré. Então nós temos aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Percebam aqui que se cada membro da família fosse uma nota musical, nós teríamos aqui Dorival como a nota Dó, Renan como a nota Ré, Miguel como a nota Mi, Fábio como a nota Fá, Solange como a nota Sol, Larissa como a nota Lá, e Simone como a nota Si. Agora imagine se cada membro da família fosse um acorde musical, e cada um desses membros da família tem uma relação especial entre si. Nós temos aqui o campo harmônico de Dó maior, que formou os acordes do campo harmônico de Dó maior, então nós temos aqui o acorde de Dó maior, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Fá maior, Sol maior, e Si diminuto. Percebam que existe uma relação muito forte entre Dó e Sol, que é uma relação de atração, exatamente como existe uma relação de atração entre o pai e a mãe. Também, cada um dos membros da família aqui, ele tem uma relação especial. Dorival, ele tem uma relação especial com seu pai, Fábio, que é na família o vovô. Então, existe uma relação muito forte entre os maiores, que são Dó, Sol e Fá, que é uma atração de tensão e resolução e de afastamento. E cada membro da família, ele também tem um membro da família que puxou para ele. Nós temos aqui Dó maior, que é bem parecido com Lá menor. Então Larissa e Dorival, eles têm uma grande semelhança. Da mesma forma, o vovô, que é Fábio, ele tem uma relação muito forte com seu neto, que é Renan, que é o filho menor. E também Solange, ela tem uma relação muito forte com seu bebê. Por que essa relação é tão forte? Porque existe apenas uma nota de diferença para cada um desses acordes que eu citei. Agora, Dorival, ele também possui uma forte relação com sua mãe, que é bem próxima à relação que existe entre Sol e Dó, e Si Diminuto e Dó, que é uma relação de tensão e resolução. Então, todos os problemas que a esposa dele consegue resolver para ele, a mãe quase que consegue resolver todos os problemas, porque ela possui quase as mesmas notas do acorde de Sol maior. Ou seja, ela possui a nota Si e o Fá, que é o trítor que resolve para ele os problemas. E o acorde de Sol maior com sétima também resolve os problemas de Dó. Mais uma vez, recapitulando, existe uma relação muito forte entre Dó e Lá menor, que é Dorival e Larissa, que é uma relação de apenas uma nota de diferença. Como também, há uma relação muito forte entre o casal, que é uma relação de tensão e resolução. Quando Sol não está presente para resolver o problema de Dó, ele pode ser resolvido como uma tensão e resolução do acorde de Si Diminuto. Percebam que cada acorde maior, que é Dó, Sol e Fá, eles possuem um relativo menor. Dó possui um relativo menor, que é Lá menor. Sol possui um relativo menor, que é Mi menor. E Fá possui um relativo menor, que é Ré menor. Então, a relação é forte entre Dorival e Larissa, como também é forte do vovô, Fábio, com seu neto, Renan. Como também é forte a relação entre Solange e o seu bebê, que é Miguel. Aí sobrou a vovó, que também possui uma relação muito forte de afetividade com seu filho Dorival. Então, Simone, ela tem uma relação forte com Dorival, que é o acorde Diminuto, que é sensível ao acorde de Dó maior. Pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado aqueles que são iniciantes. Se você é intermediário ou avançado, você deve ter um aluno que é iniciante, ou você deve ter um amigo, ou até mesmo um filho seu que está começando na música agora. Mostre essa aula para ele, compartilhe essa aula, para que essa aula possa chegar o mais longe possível. porque essa é a relação exata que existe entre os acordes e as notas musicais. É uma relação de família, é uma relação de proximidade, é uma relação de relatividade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima! e até a próxima!